Vem aí, a maior vaquejada da região. Vaquejada do Parque Estrela, em Horizonte. Dia 23 de agosto. Esse ano tem... Liões do Forró. Forró, sacote. E pé de ouro. E ingressos antecipados na Brincles em Fortaleza. E Estrela Supermercados em Bacajus, em Horizonte. Vaquejada do Parque Estrela, em Horizonte. Dia 23 de agosto.